Eu estou aqui no bloco 1 da Unifeb, que recebeu o nome de amizade e tem os cursos de medicina, educação física, enfermagem, farmácia e fisioterapia. E aqui ao meu lado está a aluna Amanda Teixeira, que é do sexto período de biomedicina. Amanda, conta pra nós um pouquinho do que vocês trouxeram pra amostra Unifeb. A gente trouxe uma palestra sobre as áreas de atuação no biomédico e aqui também a gente falou um pouco sobre essas áreas, como estética, perícia criminal, análises clínicas, reprodução assistida, que são umas áreas que estão crescendo ou estão grandes no mercado de trabalho, que é pras pessoas aprenderem um pouco sobre e ficarem mais se conhecendo. E aqui ao meu lado está o coordenador do curso de educação física, Walter Brighetti, que vai falar um pouquinho como que é essa área profissional, como que está o mercado. O mercado está bastante emergente, porque o Brasil hoje é o segundo país no mundo em nome de academias. Então o mundo fitness cresceu demais, assim como também no âmbito que nós temos do bacharel, que é um curso específico que trabalha com fitness, saúde, qualidade de vida. Assim como nós também temos a licenciatura, em que nós trabalhamos no segmento da educação física escolar, do ensino infantil ao ensino médio. Então é importante que, inclusive, as prefeituras têm contratado muitos profissionais para atuarem no âmbito da escola. Então a gente percebe que é um mercado bastante emergente e que permite o quê? Conforme as pessoas vão buscando o fitness, o exercício, a qualidade de vida, só tem ampliado as possibilidades de mercado. Ainda fazendo parte do Bloco da Amizade, nós estamos aqui no curso de farmácia e ao meu lado está a professora Valéria da Cruz. Professora, como que esse profissional pode atuar no mercado? Quais são as áreas? Olha, o profissional farmacêutico pode atuar na área de análises clínicas, ele pode trabalhar na indústria farmacêutica, na produção dos medicamentos, no controle de qualidade, na saúde pública, fazendo o cuidado ao paciente, na produção de medicamentos, insumos também e correlatos, e dando toda assistência ao paciente na parte de assistência farmacêutica. Tá certo? Muito obrigada. E olha só, agora eu estou aqui na sala de fisioterapia e ao meu lado o professor, coordenador do curso de fisioterapia, professor Ricardo Martins. Professor, qual que é a essência oferecida na palestra? Nós vamos mostrar que a fisioterapia, ela tem uma característica, que é a essência do movimento. E nós vamos falar exatamente sobre reabilitação. Então nós trouxemos vários aparelhos aqui que demonstram tanto a reabilitação ativa do esporte, quanto a reabilitação precoce dentro da UTI. Então é um lastro bastante interessante e esse aluno, né, que quer fazer o curso de fisioterapia, ele vai se identificar com essa essência, a essência da reabilitação física e funcional. Bacana, e olha só aqui ao meu lado a Heloísa de Itanabi. É a primeira vez que vem na mostra? Sim, é a primeira vez que eu venho. E o que você está achando da estrutura da Unifeb? O que você achou do curso de fisioterapia? Bom, a escola, a princípio, eu achei bem interessante, né, ela é bem grande, abrange várias áreas, assim, e o curso eu estou achando, à primeira vista, muito legal. Eu gosto dessa área da saúde. Ao meu lado a coordenadora do curso, Rosana Duran, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa experiência do profissional de enfermagem, que a Unifeb tem várias parcerias com instituições na área da saúde, não é mesmo? Isso, a Unifeb hoje, ela tem parceria com o Hospital do Amor de Jales, né, o nosso aluno tem a oportunidade de fazer estágio na Santa Casa de Votoporanga, que é um hospital de grande complexidade, e os alunos têm a oportunidade de fazer também os estágios, as aulas práticas, nas unidades básicas de saúde. E isso foi um pouco do que foi apresentado no bloco da amizade para a Mostra Unifeb. Eu volto com você aí no estúdio. Música